Aê galera, esse é o Trio Bravana, vem com a gente, vai! Quebra tudo! Vixe, hoje eu nem quero ver, essa história eu conheço, sei o que vai acontecer, uma, duas, todo mundo já tá bem, e depois de três, ninguém é de ninguém. Oh mãe, tô na balada, não se preocupe que eu tô sendo bem, cuidado pela mulherada, oh mãe, relaxa aí, se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Vixe, hoje eu nem quero ver, essa história eu conheço, sei o que vai acontecer, uma, duas, todo mundo já tá bem, e depois de três, ninguém é de ninguém. Oh mãe, tô na balada, não se preocupe que eu tô sendo bem, cuidado pela mulherada, oh mãe, relaxa aí, se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh mãe, tô na balada, não se preocupe que eu tô sendo bem, cuidado pela mulherada, oh mãe, relaxa aí, se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Na corrida dos candidatos, a prefeito de Lagedo, estamos aqui com o doutor Rocine, e aí doutor, confiante na vitória? Com certeza, até porque essa vitória não será minha, será uma vitória do povo de Lagedo, o povo que tá cansado do abandono do poder público municipal. Na caminhada dos candidatos a prefeito na cidade de Lagedo, nós estamos aqui com o Joãozinho, e aí Joãozinho, certo da vitória? Amigos, hoje foi uma demonstração de muito carinho, de muito amor, do povo lagedense, a nossa oposição anda fazendo política de forma irresponsável, e a resposta é o povo que dá, é colocando essa multidão no meio da rua, e demonstrando que o povo de Lagedo quer continuar no rumo certo, é doze no coração de todo mundo, um beijo grande e muito obrigado por todos. Armando Pereira para a TV Replay. Tô na balada! Valeu! 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 Vamos! Parabéns! Tchau! Tchau!